Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Netflix. Só lembrando que a listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 30 de abril chega O Inocente. Um crime acidental enche a vida de um homem de intrigas e assassinatos nessa série espanhola. Quando ele finalmente encontra o amor e a liberdade, uma ligação traz esse pesadelo de volta. Pet Stars. Com a ajuda de empresários ambiciosos, esses pets mimados e seus donos ganham fama nas redes sociais e pilhas de dinheiro. O Mágico Nada Incrível, temporada 2. Os Morales e os Dordus nunca imaginaram que teriam que dividir o mesmo teto. Mas não importa onde se encontram, o Capitão Gonzalez está determinado a encontrá-los nessa série colombiana. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Nessa comédia animada, a Família Mitchell combate aparelhos tecnológicos que tentam dominar o mundo. Curte o vídeo! E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho